A campanha do SBT Juntos pelo Rio Grande do Sul lançou hoje a live da transparência para mostrar em tempo real a movimentação na tenda de doações no SBT e a preparação dos itens no galpão da Jequiti. O sábado na central de doações do SBT foi uma sequência de histórias de pessoas solidárias trazendo doações recheadas de votos para que tudo dê certo no Rio Grande do Sul. Com muito amor, carinho, juntei tudo o que nós pudemos e aqui estamos fazendo essa doação de coração. Passaram pela central hoje a turma do Ratinho, com o Charopinho e Murilo Bordoni, a turma do Pica-Pau Amarelo, o Liminha e o humorista Rodrigo Capela. Vieram carretinhas acopladas nos carros, vans escolares repletas até o teto, com doações de alunos de um colégio e de uma academia. Os pais doaram, as crianças doaram e a gente se mobilizou. Por volta do meio-dia, as sirenes anunciaram. Estava chegando uma turma boa de arrecadação. Conseguimos ótimas doações e fizemos uma compra e viemos trazer. A central de triagem dos armazéns da Jequiti teve que ser ampliada para separação e embalagem das doações. Foram 70 toneladas só esta semana, mas quem viu de perto a tragédia sabe que o sul ainda precisa de mais. O pessoal da linha de frente estão cansados, né? Então a gente está precisando muito de mão de obra agora. Veterinários, médicos, enfermeiros. Mas aqui no SBT, a central de doações não tem do que reclamar. Teve gente que viajou cinco horas para trazer sua doação. Viemos de longe, Belo Horizonte. Belo Horizonte, nossa! Para garantir que os doadores acompanhem a sua contribuição, o SBT lançou a live da transparência. É possível acessar sbtdobem.com.br e acompanhar ao vivo a triagem, a embalagem e a preparação de todas as contribuições até que elas sejam embarcadas nas carretas com destino ao Rio Grande do Sul. A central continua esperando os doadores, das sete da manhã até as 17 horas. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.